E olha gente, um policial foi morto em circunstâncias que ainda não estão esclarecidas, né? Quem sabe se foi ali uma execução ou se teria fugido por causa de que estava sendo assaltado. A vítima estava numa moto quando foi baleada ainda em movimento. Não se sabe se os elementos estavam ordenando que ele parasse a moto para levar a moto. Mas ele levou um tiro. Foi atingido, o policial teve tempo apenas de parar e descer do veículo antes de morrer. O caso, em princípio, estava sendo considerado como latrocínio, né? Que é o assalto com resultado morte. Mas, após avaliar as imagens do crime, tem aí a suspeita de uma execução. Então, vai mostrar aqui pra gente, Manuela Braga. Conta os detalhes. As imagens mostram que ainda era muito cedo quando o policial militar, Antônio Carlos, acabou por ser baleado. Vocês observam nessa imagem que a gente está mostrando pra vocês agora, que logo depois que a ação aconteceu, vários populares vieram na tentativa ainda de ajudar o sargento da polícia militar. Esse fato aconteceu aqui no cruzamento das ruas Tulipa Negra com Vitória Regia. Nós estamos no Parque Santa Rosa. Muito rápido, diversas viaturas da polícia militar aqui chegaram quando foi dado o alerta de que um policial militar do batalhão de choque teria sido baleado exatamente no cruzamento. A informação que nós temos é que o agente de segurança seguia logo cedo da manhã, por volta das 5h30, para a unidade do choque de cães que fica aqui no Conjunto Esperança. Tanto que ele deveria entrar por volta das 6h, estava em deslocamento, quando acabou sendo abordado no cruzamento por dois homens que estariam armados e efetuaram os disparos contra o sargento Antônio Carlos. O sargento, inclusive, iria tirar uma extra, que é o que eles chamam de isso, que é o que o governo do estado paga para que os agentes prolonguem um pouco mais a sua escala de trabalho quando estão de folga. Aí você diz, Emanuela, mas o que se conta dessa situação? Essa região do Parque Santa Rosa é uma região muito conhecida pela ação de criminosos, principalmente no começo da manhã. As pessoas reclamam de ações criminosas, de assalto, sempre muito cedo. E aí a polícia, obviamente, não descarta a possibilidade do agente de segurança ter sido alvo de uma tentativa de assalto e, obviamente, por ser um homem preparado, teria tentado revidar e acabou sendo baleado e morto. A outra possibilidade que se está trabalhando é de um crime com características de execução. Nada disso está descartado. Por isso que os investigadores estão trabalhando nesse momento, mapeando, inclusive, as câmeras de segurança no entorno de onde o fato aconteceu. Detalhe, a motocicleta que os assassinos usavam não tem placa. A polícia já tem detalhes dessas duas pessoas. E o que se lamenta é, infelizmente, a perda da vida desse agente de segurança que já tinha pelo menos 17 anos de serviços prestados à Polícia Militar do Estado do Ceará. Um homem bem preparado, um profissional bem preparado, fazia parte do batalhão de choque, que é um grupo de elite da Polícia Militar, trabalhava na companhia de cães, no caninho, que fica aqui no Conjunto Esperança. Bem próximo já ele estava do local de trabalho, quando acabou sendo abordado por esses dois homens e morto com disparos de arma de fogo. O trabalho da polícia agora, tanto dos policiais do POG, quanto dos policiais do Serviço de Inteligência, é buscar pelas duas pessoas que tiraram a vida desse agente de segurança, hoje pela manhã, quando ele seguia para o serviço. Emanuela Braga para o Cidade 90. Olha, assisto a matéria dessa, extremamente revoltado, né? Você tem um agente de segurança, né, que é atacado covardemente, não sei se ele estava armado no momento, mas com as duas mãos no guidom de uma moto, você não tem como reagir. E é atacado, como todo e qualquer cidadão, é atacado aí nas ruas da cidade. Agora, como se trata de agente de segurança, tem que caçar esses caras. Atiraram covardemente, isso é perversidade. Os colegas de farda têm que ir atrás, têm que localizar esses vagabundos, porque eles gostam de atirar em polícia. E na hora da abordagem, se eles atirarem em vocês, façam deles uma peneira. Você quer saber qual a minha opinião é essa? Não dá para a gente estar passando pano em vagabundo perigoso desse jeito aí, que não tem pena de ninguém na sociedade. São os vermes que não fazem falta se forem mortos em ação policial. Atira na polícia. Se a polícia chegar para abordar, eles vão atirar na polícia de novo. E precisam receber dez vezes mais bala do que eles atirarem na polícia. É revoltante, simplesmente revoltante. O que a gente já mostrou hoje aqui nesse programa, vai deixando o Estado numa situação extremamente difícil e precisando dar uma resposta para o nosso povo. E agora é a vez da polícia, hein? Das tropas de elite, do choque, do raio, ir atrás desses vagabundos. Nem que eles estejam no inferno. Traz com o satanás junto. Mas tem que achar onde eles estiverem. Nós aqui vamos continuar acompanhando esse caso e vocês vão ver o que a polícia vai achar, hein? Então, vamos lá.